Está vendo que vai passar o vídeo? Ahi, não sei o que vai passar a água. Ah, não sei se não se faz. Não devem ter carrega. Não devem ter carrega. Não devem ter carrega. Não, se você apoiar o davanti, o davanti deve ser já de lá, o davanti deve ser já de lá E não devem deslizar tudo o de trás, porque se não te a porta fora Deve andar já de lá Deve quase apontar o sasso de lá direito, ao posto de pensar de girar Porque se pensas de girar, ti cula porque te escapa giú Deve apontar o que lá direito, cazzo Se, infatti, a me, infatti, ho visto o que tu hai feito, mas se acelera, ti frega De andar de lá e basta Vedi? Bravo Bravo Fato bem Vamo lá e vamo lá e vamo lá E aí? Vai! Vai! Vai, vai, vai! Por que vado eu? Vai! Eu estava procurando te seguir para entender como fazer. Eu estou procurando. Anella a la neve. Anella a la neve. Ah, fantira. Se está ali, perica. Se está andando a suíto. Cosí, comunque. Duas golpes evitadas. Non é un golpes solo. Colto un gol. Vai! Espostamento de culo. Buenas noches. Ah, se accede, disculpa. Quanto é melhor? Não, vai. Não, não. 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 Não. Não, não, não. não é um giro basta, basta, tem que ir até ali nada, eu quero provar esse Vou provar essa coisa, é muito pesante, é melhor a minha EVO, é mais leggera. Sim, sim, eu vou provar essa coisa, é muito pesante, precisa de uma beta. Que marcha 6? É muito pesante. Que marcha? Que marcha? Que marcha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, melhor do que a coroa, seguramente, muito melhor. Pai, vai bem, se não tem a mão, não é que... Não, eu estou com a coroa, não é que... Vou com a minha.